No Conjunto Veracruz 2, em Goiânia, os moradores não escondem que estão com medo. Nas ruas onde vem acontecendo um surto da doença, todo mundo está assustado. Com medo, né? Nós estamos com medo. Aqui tem quantos condensos? Quatro, só aqui nesse pedacinho. Cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Até lá embaixo. Essa rua que minha esposa recentemente teve, pegou dengue. Essa rua que vários vizinhos pegaram dengue, inclusive a mãe da nossa amiga que também pegou dengue, inclusive internada. Isso aqui está uma epidemia mesmo. Aqui na rua VC75, difícil encontrar alguém que ainda não ficou doente. Na última semana, segundo os moradores, foram 20 pessoas que contraíram a dengue. E aqui é comum a gente encontrar, olha, casas fechadas, trancadas, porque os moradores ou foram internados ou estão em unidades de saúde procurando atendimento. A sua mãe foi a vítima mais recente, né, Miguel? É, ela foi a vítima mais recente. Hoje mesmo ela foi internada, né, e está passando muito mal. Desde o domingo que ela ficou internada lá às quatro horas, depois voltou para casa e agora retornou de novo e agora teve que ficar internada, né? Aí, agora eu estou indo para lá para o hospital para ver o estado que ela está, né? Alguns minutos depois, o pai do Miguel chega do hospital, onde a mulher dele está internada. E as informações sobre o estado de saúde da aposentada não são nada boas. Não está muito bem não, viu? Nós passamos pelo cais, do cais, aí nós só levamos para o hospital, nós levamos para o hospital, né, porque ela não está bem, está vomitando muito também, né? Quatro dias que ela não come nada. Esta dona de casa acabou de chegar do hospital. Lucimar ficou quase uma semana internada na UTI com dengue hemorrágica. Ela passou tão mal que ainda sente alguns sintomas da doença. Anda com um pouco de dificuldade e, para espantar o mosquito, passa repelente pelo corpo duas vezes por dia. Medo de o mosquito picar de novo, né? E aí, eu quase fui, né? Ela ficou um dia e meio na enfermaria e no outro dia já foi para o UTI. E quando ela foi para o UTI, ela não estava nem conversando. E muito inchada. Genze mostra que na casa tudo é bem cuidado para evitar focos do mosquito. Até a água da chuva é reaproveitada. Mesmo assim, só ela da família escapou de ficar doente. A gente sempre está olhando e cuidando do quintal para não ter esse problema. Coloca aqui boa dentro das águas. Toda semana a gente abre, a gente olha, né? Porque a gente vê se a água está baixa ou se está cheia e já coloca aqui boa para poder não dar nenhum foco. Porque a gente reaproveita a água, né? Então a gente tem que cuidar para usar. Vocês estão cuidando. E o vizinho? O vizinho, não sei. Depois que a Record TV mostrou a preocupação dos moradores com a quantidade de casos de dengue, a Secretaria Municipal de Saúde mandou uma equipe no Conjunto Veracruz 2. As casas foram vistoriadas com aplicação de veneno. E o mato que tomava conta do lugar foi todo roçado. Mesmo assim, mais pessoas ficaram doentes. Às vezes os agentes de saúde vêm aqui para fazer a prevenção, batem nas portas para estar alertando as pessoas. E as pessoas, às vezes, não abrem o portão para eles entrarem. O que mais acontece que eu já presenciei, eu já vi. Assim, as caixas d'água, mas o que eu vejo mais é isso aí. É os próprios vizinhos mesmo que não fazem aquela parte deles. As pessoas não veem a gravidade da situação. A dengue, ela mata. É o que acontece, os caixas estão todos cheios de pessoas com dengue, né? Essa é uma verdade.